Música 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 Então né Então né 1 A gente vai com o antigo nick ou não? acho que a gente vai fazer o o o genocida já sei já sei já sei o que vou fazer como vai ser o genocida então? opa chora esse vídeo que é pera pera não pera aqui pronto o verdadeiro nome e no frisk aparece isso não vai fazer sua vida inferno pera ai aqui ó deixa eu ver cadê F é Fri Ski olha só avisa esse não vai fazer sua vida um inferno não vai prosseguir mesmo assim viu então vou colocar achara como alguns falam meu deus ai cada um fala do jeito que quiser eu falo cara sim é cara bora assassinar todo mundo tá deixa esse tá normal tá por enquanto eu não tenho itens né né animal isso aqui a gente já sabe disso a gente já sabe disso só não começa fraco mas pode ficar mais fácil se você ganha dv se ele vê se ele fica se ele fica porque eu não quero e compartilhar um pouco com você não quero aqui embaixo lá vem o embaixado do por pequenas brancas balinhas amizade tudo branco mexa pegue o máximo que puder não quero e aí colega você se perdeu você não tá de novo ok e aí como é que a vodka fazia da flower acho que nem que fazia né hum 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 burra hum 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 Eu sou a vida louca, tá ligado ou não? Autorial... Uma criatura terrível... Vou ter uma... 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 A gente tem uma... Operado completamente... Que era... Tá... Já entendi... Eu não lembrava que ela era tão falastrônoma e tal, os caras, ah, falastrônoma isso aí. Entendido, estou igual a de você, pequenina. Aham, 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 aham. Ah, os conexos não são para lutar, eles são pra conversar. Tá, aquela hora começou o novo diabo, não queremos querer ninguém. Ninguém queremos, agora vamos, venha. Ai, eu olhei dentro de alguma coisa. A outra quebra-cabeça nesta sala. Será que você consegue resolver, ó? Eu não vou saber. Nível 2 Ali está ele, mas aqui, segura minha mão por um momento Tá, já estamos no nível 2 Vou matar todo mundo nessa bagaça Começamos o girosílio Ah, tá, isso aqui a gente não precisa O uso tem sido excelente até agora É meio pequeno, com tudo eu tenho pedido difícil para o produto de fazer Não posso estar um Rashi, um de um número câncer Um número falvéola, não lembro agora Aham Já sabemos disso tudo Pode pular, por favor Ué, não estou conseguindo acessar Oxe Não estou conseguindo acessar Ué, agora que eu não estou conseguindo acessar o menu Estranho Olá, aqui é Toriel Só não deixou acessar Deixou Aham Por favor, não estou conseguindo acessar o menu, cara Ah, eu lembro que era BX Dois Um Pega 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 a doce, pega os doce, pega os doce Pega os doce Todo mundo sabe demais dos escais no chão, beleza Tem um monstro aqui, tem um monstro aqui Ae Pronto Não, não estou conseguindo acessar o menu Não estou conseguindo acessar o menu Pronto Eu tinha esquecido porque ela é chata pra caramba Como é que fica ligando Há Mh 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 Hm esse aqui é um saco que eu não lembro onde incerto eu vou te dar uma vez não Pronto Ah, fui sem querer pro lado Tá, arruma aqui É, isso aqui Ah Ah Vamos lá ver isso Ah Ah, quando eu passo Ah, já passei ali Agora é Agora é Ai Esqueci de me mover Beleza Pronto Pronto Chama, calma lá pra cima Quem disse que pode sair Correndo por aí Obrigado Uh-huh Mata todo mundo, né? Não tô nem aí, né? Não tá fácil Realmente não estou Afim Afim agora Desculpa Eu tô bem Obrigado Mais uma vez Pronto Ah, você sabe que não se pode matar fantasmas Certo Nós somos meio Incorpios E tudo mais Eu só estava diminuindo Minho HP Porque eu não queria Ser rude Desculpe Eu só tornei isso Mais tenso Finge que você me derrotou Uh Você é um ponto de experiência Eu preparo também Isso aqui Não lembro Que que é aqui Tá, aqui é o que? Vou ficar Três aí Só vou Tchau Deixa, meu Claro Uh-huh Mas eu enroquei Proposte Deu um jarro Obrigado Uh-huh 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 Tá Uh-huh 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 Apertar no X Agora dá no canal Não consigo acessar O menu Que estranho Uh-huh 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 Um negócio aqui Que eu lembro Que é o cenourão Calma Calma Uh-huh 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 Vamos ver aqui o seu nome. Calma. O que é que faz minuto? Não faz minuto. Não faz nada. Beleza, então ele mata geral né, mata geral, depois tem que matar Toriato né, então aqui tem um cenourão Olha minha caderninha aí, você já, você doidinha aqui, você que coisa fofa Beleza, ai Ok Pronto Beleza Acho que daqui a pouco eu dou uma upada, só acho né Botão apertar, sim Qual era o botão mesmo, acho que era esse aqui Ué Já tá coisado aqui Ué, pera aí Eu caí Eu não lembro que tem um, ah é, tem sim Nossa, eu lembrei agora que tem esse buraco É, se for no errado eu caio Ah, isso aqui eu juro Ah tá Tinha esquecido isso aqui Apertar Não né, não sei se aqui Vamos botão apertar Sim Ah, agora corre Olha a brincadeirinha, faz um barulho louco Meu Deus Olha o doido Uma doidona Que vem por aqui mesmo Oliza Opa Gostei de encontrar uma folha de brinquedo Beleza Tem mais monstros não? Pra eu brincar um pouquinho Tem não Tem não? Vamos ver Vamos ver Vamos dar uma olhada Tinha pra você que tem que fazer uma genocida Eu já tô sabendo Vamos ver se aparece aqui Opa Você encontrou uma fita desgastada Não Eu fiz alguma coisa errada, será? Acho que não Aí, nível 4 Que vem aqui Tinha Nunca A Brenda Não, não foi dos Heaven Eu fiz um Tinha 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 Eu Tinha tá cheguei aqui tá ó eu vou deixar pra matar atuarial no próximo vídeo beleza é isso falhou espero que vocês gostem e tenham gostado do vídeo e feliz aniversário mandarteio yeah então é eu vi o que eu fiz ali e meio que eu não tinha entrado na genocida ainda agora eu dei uma voltada aqui e finalmente a gente já tá na genocida aqui ó mais ninguém veio isso aqui significa que a gente entrou na genocida e todo mundo tá com medo de vir brigar comigo aí ninguém vai vir agora o que resta é só ir lá no tatuariá não viu? mas ninguém veio viu? ai ai tá mas é isso falou agora falou mesmo não tem mais não ninguém veio ai ai finalmente estamos na genocida falou não tem mais não tem mais não tem mais Abertura